Pastor Júnior Trovão Coração é sentimento Deus não te ouve quando está de joelho dobrado apenas Porque Elias colocou a cabeça entre as pernas e Deus ouviu Ezequias virou de lado e Deus ouviu Paulicilas estava em pé dentro do cárcel e orando e Deus ouviu Está na faculdade, ora Está no trabalho, ora Está dirigindo, ora Está andando na rua, ora Cadê a igreja que está orando aqui? Farão, eu vou voar aqui hoje Tem igreja aqui que ainda ora? Tem igreja aqui que ainda ora? A igreja persevera Diga a terceira característica É da igreja que persevera Os discípulos oraram dez dias e perseveraram em oração Quem quiser ir para o céu tem que perseverar até o... Agora olha para mim Você está querendo ir para onde? Porque qualquer coisinha que dá na sua igreja Tu quer mudar de igreja Se alguém pecou, saiu da igreja Se tem fofoca, saiu da igreja Ah, não vou ficar mais lá não Porque tem fofoca, o pastor pecou Fulano de tal pecou Todo mundo pode pecar Mas você tem que se manter na posição Oh glória Oh glória Quem está perseverando na oração Fala na cara do diabo O pastor pecou, eu vou orar por ele Mas meu alvo não é ele Meu alvo é Jesus O pregador caiu Mas meu alvo não é ele Meu alvo é Jesus A cantora se desviou Mas meu alvo não é ela Meu alvo é Jesus Eu vou é para o céu Eu quero é ir para o céu Eu desejo é o céu Quem é que está sentindo a presença do céu aqui? Olha para mim A igreja orou Jejuou Esperou E quando ela esperou Jesus disse Após você receber O meu poder A igreja que vai ser arrebatada É a igreja que espera Que persevera Que ora Que jejuma E que é cheia Oh, não me critica não Não aceita ninguém te criticar não Sabe por quê? E eu vou falar para você também Que está aqui é novo convertido E fica escandalizado Quando alguém dá uma corridinha Quando alguém roda Quando alguém sapateia Olha para mim Você lembra quando tu estava na rave? Você quer ver uma coisa? Olha para mim Olha para cá Pega um cara que toma cachaça e cerveja Aqui, olha Olha ele sem a cachaça Aí tomou a primeira Olha 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 o pezinho Olha Olha Aí tomou mais uma Aí começa Aí tomou duas Três Quatro Cinco Começa Aí olha Sabe por que você está fazendo isso? Porque você está sentindo o efeito da cachaça Agora olha para cá Se a cachaça faz tu pular Faz tu rodar Faz tu jogar a camisa fora Imagina o poder de Deus Vindo sobre o madeira aqui hoje Olha aí Aqui não é cachaça Aqui é poder Receba essa presença Agora Agora Agora